Você sabe trabalhar com essa pessoa, né? É, não, eu acho que quando o cara vira policial, eu acho que ninguém vira policial pensando no salário, mano. Será? Esses moleques são bons, hein? Não, porque não, não. É, daí ele tá matando, 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 acharado. Ah, mítico, de verdade. Matou, matou, matou. Você conhece quantos policiais ricos, viado? É 10% mítico. É, então. Esse polícia que foi pra polícia porque era um emprego, é 10%, 90% é o que ele falou. É o cara que tem, que quer ser policial. Só que aí, vamos abrir, posso abrir outra linha de debate? Quero ser policial porque eu quero ter uma arma na cintura, me sentir mais forte que os outros, mais poderoso e mais forte? Ou quero ser policial porque eu quero fazer valer a lei do meu país para vivermos bem? Eu quero um auto empoderamento ou eu quero proteger as pessoas? A pessoa tem que entrar na polícia pra proteger o próximo. A pessoa não tem que entrar na polícia pra dar carteirada e entrar na balada de graça armado. Entendeu? O cara não tem que entrar na polícia pra ele chegar, ele chega, chama o chefe da segurança. É, eu sou polícia. Não vou pagar, tô armado, não vou guardar arma, vou beber armado. Aquela carteira que ele tem não é pra fazer isso. Você pode enquadrar um polícia desse, por exemplo? Claro, ele tá bebendo, tá armado. Ah, você nunca bebeu armado? Mentira, já bebendo, já errou? Já errei. Já refleti, já refleti, já errei, já bati carro. Todo mundo erra. Assim, eu acho que o grande ponto de reflexão, você errar faz você crescer. E quando você vê alguém errando igual, você procura orientar. Então assim, são erros que eu já pratiquei, que eu não pratico mais. E quando eu vejo, na primeira vez que eu vou ver, eu não vou sair atropelando ninguém. Eu vou orientar. Ah, agora reincidente, uma, duas, três? Não dá. Entendeu? Mas assim, entrar na polícia para defender o próximo e não entrar na polícia para se auto-empoderar. Muita gente que entra na polícia para se auto-empoderar. Eu tava conversando com você ali em off, a questão da pessoa que... Um exemplo que eu gosto, né? Você tem aquele moleque que sofre bullying na quebrada. Ele sofre bullying, batem nele, ele às vezes é menor, pro corpo, por tudo. Ou a criança, adolescente é meio ruimzinho por excelência. Faz bullying mesmo, né? Não tem muita dó, não tem muito senso ainda, né? E aí esse cara, depois, ele sai da quebrada, estuda e vira policial. E depois ele é transferido e vem trabalhar numa unidade policial perto da quebrada que ele foi criado. Esse cara, se ele voltar para a quebrada e encontrar com a galera que zoava ele, com os caras que sacaneavam ele quando era pequeno, ele não vai fazer uma abordagem padrão. Ele vai fazer uma abordagem para cobrar a bronca da época que ele era tirado. Ele vai voltar para cobrar a bronca. Cara, você não tem que vir para a polícia, você tem que ir para o psicólogo, superar teus traumas. Porque aqui o teu trabalho não é atropelar os outros, é proteger as pessoas. E você falou que tem isso para caralho, né? Muito, cara. Mas assim, porra, por que eu estou aqui feliz com esse sorriso essa hora? Porque eu percebi que o nosso canal, de uma forma indireta, começou a botar as pessoas para pensar. Eu não estou nem... É muita pretensão da minha parte querer mudar alguma coisa. Mas assim, quando eu falo, eu levo a reflexão, eu te convoco para pensar só, refletir. Pega, vamos tentar desconstruir essa máxima. A gente tem uma máxima, a polícia é malvada e a quebrada só tem vagabundo. O polícia... Cara, será que é isso mesmo? Então, eu acho que existem vários dogmas, coisas que nós brasileiros já temos assim e que a gente tem que levar para a reflexão. Essa é uma temática que tem que ir para a reflexão. Então, a polícia e a comunidade se odeiam? Eu acho que não. É uma coisa só. Muito policial é pobre. Muito policial vem da comunidade. Muito policial ama a comunidade. A gente gosta da quebrada. Pergunta para o polícia se ele prefere trabalhar no bairro rico ou num bairro de quebrada. Meu, eu sou quebrada futebol clube, entendeu? Porque o humilde, a pessoa de bem ali, eu entro na favela, eu ganho café da comadre, entendeu? Aquele café com açúcar melado, né? Fala, comadre, porra, tá diminuindo o açúcar aí no negócio. Você ganha um café, você ganha aquele bolo de milho seco, às vezes eu tenho um bolo de milho bom. Agora, vai num prédio de rico, a pessoa não olha nem a sua cara no elevador. As pessoas entram no elevador e abaixam a cabeça, em vez de falar boa tarde, bom dia, boa noite. Na favela não, você entra, né? Já vem te zoar, a molecada já vem, já começa aquele movimento, entendeu? Então, assim, a comunidade, a polícia não se odeia ou não. Eles só são meio cismados um com o outro e eu estou tentando mostrar que dá para trocar ideia. Tem que trocar ideia. Não é só o delegado da Cunha, o canal delegado da Cunha, a equipe da Cunha. Assim, a gente tem que ter uma mudança geral de mentalidade.